Pra quem não sabe, por que eu chamo a Lúcia de madrinha do empreendedorismo nosso? Porque ela foi uma das professoras que deu aula pra mim e me ajudou a criar a MD Central Artes. Então, por isso, ajudou e hoje nós estamos aqui. Lúcia, não sei se você lembra, mas no curso que a gente estava fazendo com o Mirante Cultural, a MD Central Artes já tinha sido criada. Mas quando eu estava desenvolvendo ela, a gente teve que passar por esse processo de fazer o canvas, né? E aí teve depois sua aula. Cheguei! Já vi, Godinez. Ele trouxe uma maçã. Nossa, o meu coração enche de gratidão, num grau, assim. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, mas eu não ajudava do jeito sério. Eu confesso que foi a Aquinas que me ajudou pra, sabe a história de dar o peixe pronto e ensinar a pescar, né? Oi, Rô! E a Rosane também é do meu time e ela tá lá em Maresias. Olha que lugar ficou forte! Eita!